Eu só quero ser feliz Eu só quero ser feliz Com trabalho e comida na mesa Dentro pra família Dignidade é pra viver Logo pela manhã Estou na via, estou na loja Em busca de uma solução Pra minha vida melhorar Mas ora vejam só Salário ainda não caiu Chegou chique ainda demora O preço da comida subiu E a fome não vai embora Já fiz de tudo Pra mudar esta vida De sola em sola Em busca de uma saída E lá em casa As panelas tão vazias Os putos crescem com futuro Encerro Mulher na zunga Cunhado sem trabalho Já não aguento mais Viver neste aberto Só quero Só quero trabalhar E mudar minha vida Eu só quero ser feliz Com trabalho e comida na mesa Um teto pra família Dignidade é pra viver Eu só quero ser feliz Com trabalho e comida na mesa Um teto pra família Dignidade é pra viver Um teto pra família Dignidade é pra viver Um teto pra família Dignidade é pra viver Música Música Legenda Adriana Zanotto